Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! E aqui ó, a Fúria vem! A Endpoint vem de Mighty Max, Thomas, Crucial, Mezzi e Surreal. Salve garotinho, Gol Furia. E a Fúria vem de Vini, Arte e Uri, Ronda e Caceratom. E... Cara, vocês metem o louco, né velho? Vocês metem o louco. Eu dei F5 já, velho. Esse é o clean feed que os caras me passaram, velho. Esse é o clean feed que os caras me passaram. Tá atualizado, velho. Mas vocês metem o louco muito grande. Vou botar o fade lá, ó. Ó, pronto. Deu fade lá. Aí morreu. Aí morreu de bobs, né? Morreu de bobó. Mas o Vini já fez o seu terceiro kill. Tá pra cima. O Arte fez um. O Messi vem agora. Vai tentar salvar a W? É um lunático esse cara. Ele vai pra cima. É um lunático. Pega mais uma W. Aqui é Brasil. Beleza. Sai daí, Rondinha. Não, não era Rondinha não. Era o Cacerato. Nossa. Tá bom. Tá bom. Agora não pode tomar o pop flash. Beleza, Ronda. Ele tá crescendo no jogo, hein, guys. Ele tá crescendo no jogo, velho. Agora flash esses caras. Dá-lhe granada, ó. Smocou o céu. Polotovo sem saída. Agora vai ficar ruim. Não, foi o com saída. Ainda bem. O Arte falou. Tô pegando a passada, velho. Nossa. E o Uri falou. Tá fechadinho. Não entrega, velho. Tá fechadinho. Beleza. Não pode perder a arma, velho. Dá nele, Ronda. Dá nele, Ronda. De ré, Ronda? Ronda, 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 Ronda. Ronda, 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 Ronda. Nossa. Pega plantando. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma nada. Mais um. Pronto. Recou agora. Valoriza. Valoriza, garotinho. Puxa a vaca. Tá cego. Vai embora, porra. Beleza. Parou. 2x1. Ó. Viu de onde veio a molotov? 2x1. De lado, não. Ufa. Pega da... Uau. Vai pegar a arma aí, vai. Vai pegar a arma aí. 4x2. 4x2. Cara, não custava nada ter o frag bem aqui, ó. Ó. Do lado do Nick. Vini ali. Do lado do Nick do Vini ali, ó. O fragzinho na gut, tá ligado? Ou embaixo, do lado do HP ali, embaixo. Do lado da grana. Do lado da grana ali, ó. Custava nada, pô. Ter o frag. Vocês gostam, né? Quando ele avança, mata dois e não volta. Vocês gostam, né? E se ele morre, vocês ficam taxando. Parece eu. Né? Olha a caveira. Não, mas a caveira é a kill no round, né? A kill no round. Pode ser em outro lugar. Hum, ali tem as utilitárias. Ah, eu não sei, velho. Tinha que arrumar um jeito aí de onde colocar. Você que é designer, né? Você pode saber um lugar bom aí. Pra colocar, velho. Ó, ó. Eles vão ter que... Ó, o tempo. E o art vai avisar. Aqui, 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 aqui. Beleza. Aí já deu prejuízo. Se vier, vai tomar. Três kills pro art. Por que não quatro? Quatro kills pro art. Agora é hora, ó. Agora é hora que o CT vai errar. Ó, ó, ó. Fechou. Não achou nada. Voltou. Ué. Cara, não aguenta esse cara, pô. Esse cara, todo vez que eu vejo o jogo dele, ele acaba com os brasileiros, cara. Ele é crucial mesmo, bicho. Falando sério, velho. Ah, não. E aí vai ser 11 a 9 pros caras, velho. A menos que o Honda ache um espaço aí. Aí esse frag o Honda achou o jogo. Mas aí já ficou de lado, né? Aí já morreu. Morreu bonito. Lá de cima, velho. O cara não erra o tiro também. E aí, cara, sobra o Yuri X3. Se ele conseguir um plant, a gente vai ter um armado bom, né? Já. E se ele conseguir o plant e tirar uma, duas arminhas, complica pro CT, velho. Que o CT ainda tá na bad da grana. Então, ó. Vou ver a Molotov. O cara parece que sabia. Ele Molotovou a esquerda, plantou dentro. Deu ajuda, porque agora ele plantou aberto. Ele vai ter mais jeito pra jogar esse clutch. Ó, ele vai tentar pegar o pique em cima e tirar um X1 com o cara que ele sabe. Que é o cara da esquerda ali, ó. Do com saída, né? Só que eles tão esperando o cara vir em costas, ó. Eles tão esperando o Messi chegar em costas. Ó, vai flechar pro Messi. E agora vai aparecer em cima. Yuri, em cima onde você tava mirando. Toma. Agora em cima. Em cima! Você ouviu? Que beleza, Yuri! O X3 fala dele! Que que é isso? O que é? Onde foi esse, garotinho? 4x4. Você sabe que eu gosto desse match, né? 4x4. A vantagem é toda do TR. E os caras é a segunda... É a segunda vez. Tá vendo como o nosso jogo não encaixa? Quando a gente faz um movimento na A. E esse cara da B vai tentar o pique. Quando a gente tava de CT, a gente tomava o pique, né? Agora a gente de TR, a gente não faz o pique e ainda morre. E outra coisa. A segunda vez que o CT faz isso. E você talvez não tenha reparado. O CT tomou o pique. E botou 3 pra B. De novo. Eles tomaram o primeiro pique. E colocaram 3 pra B. Isso daí claramente é setado deles. É a tática deles. Toda vez que eles ficam na desvantagem. Eles forçam ir pra B. Pra justamente esse cara que for jogar morrer. E eles poderem reagrupar e sentir o jogo, velho. Vai vir flash. Vai abrir. Não abriu. Abriu sim. Abriu com um pouco de medo. HE. Nota. Beleza. Morreu. Ah, aqui é vida ou morte, velho. Aqui é vida ou morte. 3x3. Tem que desconfiar. Tem um cara no céu. Tá complicado. Já descobriu. Beleza, Vini. Beleza, Cacerato. Caramba, bicho. Obrigado, JR Need. Vamos. Rasgamos o B. Rasgamos o B. Mata esse cara. Mata esse cara. Volta pra correr. Corre. Corre. Erra, 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 erra. Mata, matei. O B. O B. Cara, faltou um bicho. Correr pra cima igual desesperado. E aí ia tirar a mira do cara pro resto pra matar. Passou pra nós aqui. Ele saiu igual um doido, Mésio. O Vini já conseguiu. Nossa. Ele vai. Ele não quer nem saber. Nossa, dá pra ver algum dia. Nossa, você jogou, viu, Vini? E esse cara jogou mal demais, velho. Esse cara jogou mal demais agora. Bem que ele pode ganhar, né? Tira, cara. Beleza, Vini! Que roundão da porra, velho! Vou gastar o que puder, velho. Will! Tá capa. Cresce nele! Meu Deus. O Bart tá muito capa, velho. Dá a volta no quadrado dele, Artinho. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, garotinho. Beleza. Vai pra direita agora. Vai pra direita. Vai, vai que você vai bem. Vai que você vai bem, garotinho. É agora. É agora. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vamos! 6x5. Deu meu preju. 3x3. Dá pra pegar? Não, não. Beleza, Vini. Beleza, Vini! É 3k pro Vini. O rondinha tá na espreita. Não pode dar mole. Não deixa atirar 2x1. Atirou. O brother é a... Vini! Que beleza! Eu não tenho açafrão nem limão, galera. Acabei de morder minha língua falando isso. É como é que morde a língua, né, velho? Coisa básica do... Beleza. Mais um, mais um, mais um! Mais um! Não, 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 não. Calma. Não tô acreditando nisso, não, velho. Beleza, Rudinha! Traz pra gente, garotinho! E as portas vão se fechando. Ele olha pra porta número 1. Tem o Yuri, dando HS. Olha pra porta número 2, um Smoke. Porta número 3, uma Molotov. E a 4k do Yuri, velho. Aí ziquei. Opa! Opa! Dropa teu M4 pra eu fazer o Ace. Não, ele vai dar o reload. Ah, Yuri. E o Yuri, velho, comprometido. Ele não vai... Eu iria, né? Eu iria, é por isso que eu sou pino, velho. Mas eu matei 4, eu vou pra cima. Foda-se a economia. Mas chama no Ace pra gente gankar uma rede social hoje. Yuri! Ace pra você! Com a foca ou foi só eu? Eu escutei um... Ah! Ah! E o abalo é esse, ó. Ele no gap da Smoke ele passou, velho. Que abalamento, velho. Ai, meu Deus. Faz, faz de ladinho. Não, não, não. Sim, 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 sim. 4x1. Cara. Beleza. Vai plantar. Vai plantar, velho. E plantou. E agora é o seguinte. Já plantou? Calma. Já plantou é 3x1. Espera o amigo. Agora já plantou. Né? Agora já plantou. Beleza. 12x9. O Art já faz o pique. Isso é legal. Desconfia dessa rampa agora. Desconfia dessa rampa. O meia é do Art, velho. E a gente deu a B. Isso é bom. Nossa, 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 nossa. Vem mais flecha. Nossa, matou cego, velho. Agora é granada neles no backup, velho. Galera, 20 cachecóis da fúria a partir de agora, velho. Autorizado pelo patrão, velho. 4x2. 20 cachecóis, né? Cachecóis que fala? Tem um cachecol da fúria. 20 vezes vai ser sorteado o cachecol da fúria para 20 pessoas. Um cachecol da fúria vai ser sorteado para 20 pessoas. Vão ser... Vão poder ganhar um cachecol. Cachecóis. Cachecol. Cachecóis. Cara, eu vou te falar sobre... Calma aí. 2x9. O Art já tá com 2 kills. Beleza, Rondinha. Agora tu fuzila, né, Ronda? Tu é aquele cara que... Corre, corre. Estaca bem, então. Estaca bem, então. E flash? A gente tem flash, velho. Melou. Melou. Morre, Tomás. Caralho, chegou a tropa, hein? Calma. 3x3. Dois deles tá bem capa. Beleza, Arte. Beleza, Arte. Ajuda. Quem veio pra torcer, empurra. Quem veio pra assistir, só paga palco, Arte agora, ó. Quem veio pra assistir, só aprecia. Quem veio pra torcer, empurra. Ó, ó. Não. Aí não. Então, cara. Então pega essa... Então pega essa daí. Vai, Arte. Mais uma. 3x1 é só não entregar a paçoca. E aí você, como tudo na vida, tu quer só a parte boa, né? Nesse momento aqui, você tá... Ai, Arte, que maravilha, cara. Eu te amo, né? Aí quando ele morre, você tá querendo... Você tá querendo a caveira dele, né? E aí, cara... Ué. Aí vai tirar um chato de todo mundo. E aí você não pode ter sol. 4x4. 4x4. Beleza, Cacerato. Mais umzinho. Mais umzinho pra ficar gostosinho. Aí por que não mais um? Beleza. Beleza. Já sabe onde tem. Deu a info. Acho que eu escutei o segundo. Calma. Ele tem a WP. Ele tem a WP. Mas eles estão ali. A gaia, ninguém tem uma gaiazinha não pra torrar à toa? É você mesmo, Rondinha. Larga um a gaia ali no miolo do pipoco do trovão ali, ó. Larga um a gaia no miolo desse pipoco aí. Cadê? O Rondinha tá lá na A, bicho. Eu tô chamando ele. Vini tem smoke pra renovar. Eles vão voltar meio. E ele tá bem posicionado, velho. É o famoso off-angle. Baile minha, né? Que é quando você vê o cara no meio do nada. É o seguinte. Eu vou te explicar pra você. Você vê um cara no meio do nada? Tem duas alternativas. Ou ele é um newbie perdido. Ou se ele for bom, ele tá no off-angle. Então, se for o teu amigo, ou for você, ele tá perdido. Se for um jogador bom, é o off-angle. E aqui a gente vai pro terceiro mapa. Aqui a gente vai pro terceiro mapa. O cara veio no começo. Ai, começou! Eu não posso, eu não posso ir pra fancam, velho. A fancam. E ó aqui, ó. O que aconteceu agora, ó. Olha o que aconteceu agora. Eu tô falando, velho. Eu tô falando, velho. Ó, ó, ó. Basou. Sai daí. Não perde nem arma. Não perde nem arma. Quer dizer, não perde arma não, velho. Ó, Vini, tá autorizado, viu? Tá de galil. Vini e arte. Autorizados a caçada. Pelo visto, o CT tá esperando flash, milagre, alguma coisa pra jogar. E deu certo. Deu certo. Pior que deu certo, velho. Tava embaçado, velho. O CT teve muita informação do que a gente tava fazendo. Aí ficou difícil mesmo. Já tava com quatro set up. Ai, meu Deus do céu, velho. Beleza, Vini. Que beleza. Abriu o jogo pra gente. Marimax tá preocupado com a liga. E a gente vai recuar tudo. O problema é que, ó. Olha onde já tá o CT, velho. Olha onde já tá o CT. Agora é ganhar a trocação. Olha essa flecha. Eu não conhecia não, hein? Sem bala. Beleza. Beleza. 3x2, sem mais nem menos. Bona plantada. Eu quero ver invadir, velho. Eu quero ver invadir. Eu quero ver invadir. Ah, deu o pezinho, ó. O que falta no CS Moderno hoje é isso, velho. O que falta é Totem, velho. Você ri do Liminha. Você ri do Liminha, mas o que falta é Totem no CS Moderno, velho. O CS Moderno tá muito individualista. Eu quero ver invadir. Então toma. Ué, não. Não, não, Vini. Beleza, Vini. E aí, 3x1. Eu falei pra... Salve, Fiozeira. Fiozeira chegou na área aí, ó. Beleza. 4x3. Cameraman, galera, é normal. E você que chegou agora, que o cameraman tá no meio e as kills rolando nas pontas, é normal. Tá? Normal. Ó lá, ó. Agora ele vai começar a pegar, ó. Ele só pode pegar 3 kills por round, pô. Então não se preocupa, não acha que tá, né? É normal isso aí. Ele tem 3 filhos pra criar e o contrato dele diz. Se tu pegar todas as kills do round, tu é demitido. Os caras falaram pra ele. Então ele faz tudo, mas ele não pega a kill, pô. É o medo de perder o emprego, né? Tem a família dele pra sustentar, então não vamos também, né, crucificar o cara. É brincadeira, pô. O trabalho do cara é buscar as kills. Pensa num cara que trabalha mal, garotinho. Meu amigo do céu, véi. Sério mesmo, pô. Eu queria ser o chefe desse cara pra demitir ele, pô. Pra falar, meu amigo, eu ia chamar ele... Sabe como é que eu ia demitir esse cara? Sabe como é que eu ia demitir esse cara? Eu vou te falar. Eu ia chamar ele numa sala, com uma mesona bem grande assim, reta. E no fundo, uma TV de 70 polegadas. Ia pôr o jogo dele. Eu ia pôr o jogo dele rolando, o quê? Ele troca as câmeras e ia falar assim... Cada kill eu ia pausar. Eu ia falar, onde é que foi essa kill? Eu ia tapar o minimap e ia falar, onde é que foi essa kill? Ele ia falar, não sei, eu... Beleza. Próxima kill. Onde é que foi essa kill? Não sei, eu... Beleza. Essa daqui, onde é que foi essa kill? Aí eu ia mostrar... Ó, roundzinho meio chato dos caras, hein? Roundzinho meio chato. Cheio de utilitária. Tem AK. Então toma essa H no top aí. Então toma essa H aí. Então vem. Eu quero ver entrar. Eu quero ver entrar. Ó. Ó, ó o combo. Flash mais H. Ficou cego? Sai daí, cara. Volta daí. Olha o Yuri onde já tá. Vem na mirinha. Vem na mirinha. Você já morreu. O resto tá voltando. Ah, cara. Aqui tá do jeito que o povo gosta, véi. Tá do jeito que o povo gosta, véi. Cercran, Neto Ren, Guimbinho, Mestre Zoeiro e Odds, Lúcifer, Morningstar. Obrigado, viu? Ó. Ó, você quer o Ornitorrinco agora, ó? Ó, você quer isso, ó. Tá vendo? É o que eu tô te falando, véi. Deixa os garotos brincar, véi. Deixa os garotos brincar, véi. Ó, o Vini já veio. Agora a gente cresceu. Vai. Sai, Smoke, sai. Beleza. Bora, mais um. 3x2. Beleza. E agora, porra, desandou, hein? Agora tamo atropelando os caras, véi. Só não dá mole esse round. Não deixa acontecer um milagre, alguma coisa. Fica tranquilinho. Willy Kids. Parou. Willy Kids. O C4 é nossa. Né? Ó. Isso, véi. Eu gosto quando o cameraman, nessas situações, põe na tela do cacerato, ó. Ele é safe, ó. Ele é safe. Ué. Ué. Ó, ó. Vamos. Vamos começar a ganhar aí, ó. Nossa. Ah, não. Ele agora é esse que é o Evo. Ih, o Arte ainda roubou. 15x9. Eu quero aquele, o premiado, véi. Choga naquela. Aquele que só pega os highlights, véi. Aí. Vini. Que cagada, véi. Que c... O Honda também tá um para-raio, meu irmão. Um para-raio. Beleza. C4 é nossa. Sabe que tem em cima e tem alguém marotando. Ué. Passa, passa dela. Eu vou ouvir o Tic. Cara. Beleza. Vai ver em cima. Vazou. X1. Valendo vaga na final. Yuri contra Mike Max. Ele já ganhou. Era 1x2. Ele já matou 1. Ouviu. Esperi. Deu a volta. E agora. Ele tem a oportunidade de levar a gente para a final do campeonato. E a Fúria tá na final. Comemora Brasileirinho. Uhul. É nosso. Vambora. 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 Obrigado.